Circunstâncias Assim que quero hoje te chamar É normal na guerra se ferir E pra não morrer, às vezes pensa em fugir Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus Não quero contar na história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Coração, por três dias Jesus parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem, de carbo e você Mas sua estrutura é a fé Coração valente, você não pode parar É normal na guerra se ferir E pra não morrer, às vezes pensa em fugir Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus Não quero contar na história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Coração, por três dias Jesus parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem, de carbo e você Mas sua estrutura é a fé Coração valente, você não pode parar Pode parar Pode parar Coração 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 Por três dias Jesus parou de respirar Por três dias Jesus parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem, de carbo e você Tudo bem, de carbo e você Tudo bem, de carbo e você Mas sua estrutura é a fé Coração valente, você não pode parar O rei se a Jesus parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem de carne você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente você não Pode parar Pode parar Pode parar